Em parceria com a Secretaria de Agricultura, a Embrapa realiza pesquisas sobre variedades de soja em Alagoas. Há alguns meses visitamos o campo experimental no município de Campo Alegre. Agora viemos ver de perto os resultados dos experimentos da fazenda sururbana em Porto Calvo. Aqui tem 50 variedades de soja, 50 materiais diferentes e a diferença aqui, que talvez seja o material que está sendo repetido, mas a grande diferença, Bernon, é que o regime de chuva aqui é diferente de Campo Alegre, altitude, solo, então o material que está bom lá pode não ser necessariamente bom aqui. Perfeito. O ambiente em Campo Alegre é um, o ambiente aqui na região norte é um ambiente totalmente diferente. Daí então é que a gente tem que ver quais são os materiais que se desenvolvem melhor na região de Campo Alegre, uma região com precipitação um pouco, bastante menor do que aqui nessa região, e aqui com essa, com a luminosidade menor, mas com a precipitação maior e mais alongada. Então é importante esse tipo de informação, principalmente para uma cultura que no nosso caso de Alagoas é nova. Não só essa questão de ser uma cultura nova, como também essa região aqui, região norte, é uma região que tradicionalmente ela não foi, vamos assim dizer, acompanhada com outras opções. Aqui é a região por onde começou a cana-de-açúcar aqui no estado de Alagoas, até bem pouco tempo atrás praticamente é cana-de-açúcar e gado, agora a gente já começa a apresentar novas opções, ou seja, eu considero que esse segundo ano ainda vamos ter necessidade de ter mais outros anos de pesquisa, não só com material de soja, mas quem sabe trazendo também outros materiais que possam vir a ser trabalhado aqui na região. As pesquisas avaliam e comparam as características de cada variedade, levando em consideração seu potencial produtivo em relação à precipitação pluviométrica. Mas a gente aparentemente tem uma grande diferença de desenvolvimento dessas duas plantas. Sem dúvida, nós temos diferença em termos de vagem, nós temos uma quantidade muito maior de vagem por planta, nós temos um porte maior, a inserção também é importante da primeira vagem, porque toda essa cultura, a colheita dela é mecanizada, então nós não podemos ter uma produtividade, uma produção de grãos muito baixa que torna, eleva a perda durante a colheita. Então, todas essas características nós temos que avaliar. Depois, logicamente, outras, exemplo de peso de grãos, de 100 grãos, teor de óleo, que isso é importante, nós estamos vendo nos outros dois anos que nós estamos acompanhando, que aqui é o segundo ano que nós estamos trabalhando nessa mesma área, é que o teor de óleo está muito elevado quando comparamos com outras regiões produtoras. Os resultados da primeira pesquisa já estão sendo aproveitados por produtores da região. Aqui a gente já tem um fruto aqui, nesse campo, em volta do experimento, a gente já tem um fruto de pesquisas anteriores, o proprietário observou a variedade que melhor se desenvolveu ano passado nas pesquisas, já introduziu no seu campo e está tendo resultados fabulosos. Então, esse é o nosso papel, trazer as tecnologias disponíveis para o produtor. Então, esse é o nosso papel, trazer as tecnologias disponíveis para o produtor.